Serviço Migração Logo Processo de Licência Simples Rassouro Cidadão Estrangeiro Atos Ida Rua Nulo Racing Rua NB Viola Visto Odehalau Atividade Profissional Ia Timor-Leste Diretora-Geral Serviço Migração Inspetora-Chefe Adelaide De Rosa Relata Período Janeiro Tofulan Marçone Serviço Migração Logo Processo de Licência Simples Rassouro Cidadão Estrangeiro Atos Ida Rua Nulo Racing Rua NB Viola São Visto Odehalau Atividade Profissional Ia Timor-Leste Serviço Migração Logo Processo Abandona Voluntário Bacidadão Estrangeiro Rua Nulo Composto Roussemanes Sanulo Racing Rito No Feto Naintolo Odefila Bacirene Nação Origem Além da NB Serviço Migração Logo Processo de Licência Simples Baema Rihon Ida Atos Rua Racing No Emissão Autorização Residência Baema Atos Ida Rua Nulo Racing Rua Inclui Cabem Mistu Empresário Non Naim Ba Companhia Sira Serviço Migração Logo Processo de Licência Simples Ba Caso Violação Visto Hamutuk Caso Atos Ida Rua Nulo Racing Rua Halomos Abandona Voluntário Ba Cidadão Estrangeiro Sira Hamutuk Ema Naim Rua Nulo Ema Mane Naim Sanulo Racing Rito No Mos Feto Naintolo Halomos Emissão Ba Visto Travalho Hamutuk Ema Rihon Ida Atos Rua Ho Ema Naim Ida Emissão Visto Travalho Ida Nii Inclui Mos Ema Técnico Estrangeiro Sira Nebema Estado Contrato Lihusi Companhia Sira O Dehalo Serviço Ba Rehabilitação Igreja Catedral Dili No Mos Fato Inselo Relaciona Ho Preparação Visita Amupapa Maitimor O Separte Receitas Durante o Fulano Janeiro Tomaru Soutinane Serviço Migração Recolha Receitas Dolar Americano Rihon Atos Limarese Emba Cofre Estado Orçamento Hira Ne Recolha Lihusi Emissão Visto Extensão Visto No Aplicação Visto Ba Cidadão Estrangeiro Sira Receita Estado Nebema Serviço Migração Colecta Rihusi Dia 1 de Janeiro Até dia 31 de Março 2024 Lihusi Emissão Visto Extensão Visto No Mos Aplicação Coimas Hamuto Dolar Americano Rihon Atos Lima Rua Nulo Resinito Atos Lima Lima Nulo Dadão Ne Serviço Migração Halo Emissão Autorização Estádio Especial Ba Cidadão Estrangeiro Atos Tolo Tolo Nulo Resinito Nebema Serviço Ia Timor-Leste Entretanto A Rua Início Fulano Janeiro Tomaru Soutinane Resista Ema Rihon Lima Nulo Resinem Atos Lima Lima Nulo Resinida Tama Ia Território Nacional No Ema Sai Husi Território Nacional Hamuto Krihon Neng Nulo Resinito Atos Lima Sanulo Resinem Juvinal da Silva Baer Tetiali Juvinal da Silva Baer Tetiali